Foi realizada na manhã desta segunda-feira a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito que todos os anos é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro. De acordo com o chefe da primeira Ciretran em Guajaramirim, Lucivaldo Freire, o tema deste ano é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Durante esta semana, a Ciretran, com o apoio do Departamento de Gestão Ambiental de Guajaramirim, realizará blitz educativa, palestras e orientações aos condutores. Esse é o projeto Ética e Educação Ambiental no Trânsito. Com o tema A Minha Escolha Faz a Diferença, o representante da primeira Ciretran de Guajaramirim fez a abertura do evento com a presença de várias autoridades. Está aberta a Semana Nacional do Trânsito em Guajaramirim. Durante toda a semana, vamos ter várias atividades de educação de trânsito, como palestra, blitz educativo, blitz stop e várias outras atividades de educação de trânsito. Jairo Félix, que é chefe da equipe de fiscalização e da Operação Lei Seca, disse que é preciso conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária. Um dos objetivos é fazer com que as pessoas possam entender a eficácia e a importância de estar conduzindo seus veículos automotores, autovélétricos ou até mesmo os articulados de forma correta, de forma com que a pessoa não seja penalizada, não seja autuada e com um fluxo muito maior e melhor para que nós possamos evitar o acidente de trânsito em Guajaramirim. Durante a abertura do evento, duas motocicletas foram entregues, uma ao setor de fiscalização e outra à coordenadoria de educação no trânsito. É um compromisso do governo do estado de Rondônia de estruturar as regionais de trânsito. O comandante da corporação de bombeiros em Guajaramirim disse que só este ano foram registrados quase 200 atendimentos de pessoas que de alguma forma se envolveram em acidentes de trânsito. Infelizmente, duas vidas foram ceifadas este ano. Nós temos um alto índice de acidentes de trânsito aqui no município de Guajaramirim. Nós temos aí aproximadamente 200 acidentes de trânsito já somente este ano, com duas fatais. Não basta trabalhar o tema durante apenas uma semana, é muito importante que a abordagem se estenda durante todo o ano, foi o que disse o representante da primeira siretriã em Guajaramirim. Jornal Mamoré, a informação aqui tem credibilidade.